MECIE MECIE Família da que fala o Predador de Notícias Atenção, é o Predador de Notícias general e empresário Higino Carneiro Marimbondo do MPLA É dono de uma companhia aérea no Brasil Joel Batila, médico ideológico da FLEC por José Gama Tudo isso e muito mais você acompanha aqui agora no canal MSTV A TV que chega até você, a TV que não vai ajudar você, maniga E a família? Segundo estou aqui o site livro Posta News General e empresário Higino Carneiro Marimbondo e militante do MPLA É dono de uma companhia aérea no Brasil E a protagonista no processo de paz, empresário e referência É acusado de corrupção É assim que os analistas angolanos descrevem Higino Carneiro Em 2018, o nome de Gino Carneiro foi recorrente citado pela imprensa Quando o Tribunal Provincial de Luanda condenou a sua filha Katia Solange Carneiro A um ano de prisão com pena suspensa Por ter burlado um cidadão em 2016 Que pretendia legalizar o seu terreno na zona do Mussulo em Angola E a fonte liu o Posta News Mas antes de entrarmos aqui para a matéria toda Eu quero que vocês ouçam aqui o recado da Biala Internacional Ok? Let's get it Olá Angola e o Mundo A Biala Internacional lançou recentemente Uma obra literária intitulada A Mentalidade de 2021 Os nossos livros estão disponíveis nas nossas plataformas digitais Ou entre em contato conosco A partir da nossa página oficial do Facebook E adquira já o seu exemplar E tenha a Mentalidade de 2021 Acreditamos que és mais do que possas visualizar A Biala Internacional está atada a si E a família só para acrescentar aqui Os livros ainda não estão disponíveis no Amazon Enquanto estiverem disponíveis Eu irei falar aqui para vocês Ok? Na governação de José Eduardo Santos Carneiro era governante Que impunha respeito E Gino Carneiro Foi sempre tido como aquele indivíduo Com alguns carismas Com algum carisma A quem se respeitava E tinha algum medo Não foi por acaso Que lhe valeu A título de 4x4 Porque tinha uma postura de governação Bastante ordeira e militar Mas Gino Carneiro É acusado de corrupção E má gestão De fundos públicos A general enriqueceu com dinheiro público Segundo o portal Macangola O general enriqueceu-se com dinheiro público Enquanto o banco Haveria fundos públicos Destinados à construção de escola Casas E de um hospital Que foram desviados Em parte Para a construção De um lode Pousado A pousada Privada Deputado Do MPLA Em fevereiro de 2019 Carneiro foi constituído Arguido Por má gestão Enquanto governador Da província De Luanda Entre 2016 e 2017 Além disso Em agosto do passado Do ano passado A Inspeção Geral Da Administração do Estado Que é o GAI Revelou que em 2007 O Ministério das Obras Públicas Então liderado por Gino Carneiro Não justificou despesas De mais de 80 milhões de euros Sobre o assunto Gino Carneiro Citado pela imprensa portuguesa Disse Que não tinha tempo Para dar justificações Investimentos Do Gino Carneiro Marimbondo Gino Carneiro Tem investimentos no estrangeiro Incluindo no Brasil São Tomé em Príncipe Mas também em Angola Segundo a imprensa Tem participações Na cadeia Ritz Com a mais de 10 unidades Hoteleiras Do país A mais mordena É o hotel Vitória Gard Situado no No Clã Bacchiache Nos arredores de Luanda No seu patrimônio Constam ainda ações Dos Banco Cave e Banco Sol Uma companhia de aviação Com 14 aeronaves E Gino Carneiro É também um homem ligado Ao desporto O seu nome está Associado ao Clube Recreativo do Libolo Que já conquistou Quatro títulos Do Gira Bola O principal escalão Do futebol Nacional A equipa é patrocinada Pela Global Seguro Seguradora Que tem como maior Acionista O Banco Cave Segundo documentos Imposto do Luiz Postanil Em 2010 Gino Carneiro Uniu-se ao Empresário De livro infantil Brasileiro Gleison Gamboji Para viabilizar A Puma Air O governante Angolano Adquiriu 20% Do capital Do grupo Do Pará A façanha Veio da união Entre uma Das várias Empresas De Carneiro Angola Air Service E o empresário Brasileiro Gleison Gambige De Souza Até 2005 O dono De um negócio De franquia De livros Infantis Formalmente Gambage Detém 80% Da empresa A participação Da AAS De Carneiro Ficou limitada A 20% O teto legal Para a participação De estrangeiro No setor Gambage Conta que Conheceu O Carneiro Em Angola Onde viveu Os últimos Cinco anos Cheguei a ter Uma carteira De um bilhão Em obras Em Angola Disse Gambage Fiz a minha vida Empresarial Em Angola Fonte Ali o Pasta News Ainda o Li o Pasta News Escreve aqui também Que Joel Batila E a médico E ideológico Da FLEC Por José Gama Vamos ouvir aqui A matéria completa Ok? Let's get it Até 2010 A época em que os guerrilheiros da FLEC renegaram a direção na Europa Joel Batila era a segunda figura do movimento exercendo as funções de secretário-geral Tem a reputação de ser um dos raros radicais na luta pela independência de Cabinda O regime angolano chegou a classificá-lo no mesmo saco que o falecido Nesita Tiago Por ter o defeito de não tolerar que se fala em negociação com Angola sem que a independência do enclave seja a meta Joel Batila Joel Batila atuava como ideólogo da FLEC no exterior e igualmente tido como uma das mais influentes lideranças originaria da região norte de Cabinda Era considerado por Maurício Sabata, Gabriel Prilampo e a já há algum tempo tido como estando cercado pelos do norte Uma situação que para alguns não só destapa o sentido de regionalismo dentro da resistência cabindesa Como não fortifica a corrente entre a nova e velha geração Na prática, todos os respeitam e tratam-no por o Dr. Batila Batila nasceu em 1946 na aldeia de Malonguzau O seu falecido pai, Mbandubulasi foi um reconhecido soba, dos povos de Malonguzau, Ndukulamabamba e Alondlubonsi na região de Miconge, no norte de Cabinda Batila deixou, a província de Cabinda após ao início da guerra colonial para se mudar junto com a família, no Congo Passou pelas missões evangélicas e estou em Kinshasa Em termos de linhagem política, Joel Batila é sobrinho de Antónios sozinho A figura que junto com Onesita Tiago e Ranque Franque fundaram a FLEG Após terem largado a UPA de Olden Roberto, onde sozinho era secretaria U Foi mesmo por influência do tio que aderiu na década de 50 ao movimento de luta de contestação colonial Levando-o a beneficiar de uma bolsa de estudos pela UPA, para a Índia Passou por Goa mas foi em Nampur, onde se formou em Medicina, especialidade em Pediatria, pela Universidade desta cidade Após um estágio de formação de Medicina em Nova Delhi, Joel Batila pretendia regressar a Cabinda, mas foi aconselhado por setores do governo indiano e pela Organização das Nações Unidas, ONU, a optar por pedir asilo num país à sua escolha Entendeu que a França seria o seu destino tendo aí chegado em 1984 com o Estatuto de Refugiado Político Estabeleceu-se na cidade de Grenoble, onde passou a exercer a sua profissão de médico Pouco depois viria a ter um acidente que lhe levou, até aos dias de hoje, a não praticar a profissão de Medicina O envolvimento com a FLEC, aconteceu meses antes da conhecida reunião de Libreville e onde o conheceu pessoalmente Nesita Tiao que lhe nomearia Secretaria para os Refugiados, um dossiê que fez dele a personalidade cabindesa de maior domínio Em paralelo às funções políticas, criou há cerca de 20 anos atrás, o CARC que é o Comitê de Ação e Apoio aos Refugiados de Cabinda sediado em Grenoble Antes disto já era referenciado como a personalidade que por ocasião da histórica Assembleia doa, em Kampala, escreveu para o falecido presidente ugandês Idi Amin que dirigia a reunião a apelar para a defesa dos direitos e interesses da juventude cabindesa Como presidente do CARC Comitê de Ação e Apoio aos Refugiados de Cabinda, Joel Batila foi várias vezes convidado por branches das Nações Unidas para tomar a palavra sobre a situação dos refugiados no enclave angolano Numa reunião em Genebra, o representante diplomático angolano chegou mesmo a retirar-se da sala em protesto a presença do também dirigente da FLEG Em 2009, o Instituto Camões, em Paris, convidou-lhe para uma conferência mas viria retirar o convite com receio de que o acto provocasse conflito entre Lisboa e Luanda Após a reunião da FLEG na Holanda que unificaria as duas fações, FLEG FAC e a FLEG Renovada, o mesmo sairia dali nomeado como o Secretario das Relações Exterior No seguimento da rotura com Antônio Bantobembe, o Dr. Batila foi nomeado Secretário-Geral da FLEG, cargo que ocupou até agosto de 2010, data que as chefias militares renegaram a liderança de Nesita Tiago Pela sua ascensão, dentro do movimento, Joel Batila já foi alvo de intrigas e clivagens que o viam e combatiam por estar na linha de sucessão à liderança da FLEG A época em que era responsável pelas relações exteriores, um filho de Nesita Tiago, Antônio Nesita que também reivindicava a sucessão natural do pai, entrou em confronto com Batila Tando abandonado o movimento para formar a sua própria plataforma política Batila viu-se também contestado por Rodrigues Mingas Diz-se que em causa estaria, a contestação da oferta de uma viatura que Batila ofereceu a filha em Portugal após esta ter terminado a formação em Medicina A corrente de Rodrigues Mingas insinuava que o dinheiro da compra do carro teria sido dado por um cabine da próxima Embaixada de Angola em Lisboa Batila manteve na liderança do CAARC, porém, viriam a lhe criar um outro desabor É que uma corrente interna liderada por Stefan Barros, lhe nomearia chanceler de um governo da FLEG No exílio inspirado no modelo suíço Nesita Tiago, o líder da resistência não reconheceu tais nomeações por terem feito sem o terem consultado Mas entretanto, continuou a manifestar apresso por Batila que se tornou depois no principal conselheiro E a família, o vídeo de hoje foi esse, seus curtores sabem o que dizer, se inscrevam no canal, ativem as notificações, partilhem o vídeo e comentem porque isso também é notícia Vocês não sabiam saber a partir de nós, então é notícia A nossa campanha para aprender a família de Santos, para aprender a família neta, a família de Léo continua Os nossos contactos para parceria, divulgação e denúncias estão na descrição dos nossos vídeos Criação para opinião que é muito importante, até o próximo vídeo, até o próximo vídeo A MSTV A TV chega até você, a TV aqui no Bajula, você é uma maniga A MSTV A TV chega até você, a TV aqui no Bajula